para ir a fazer Tanca, Arte Sacra, em Daramsala, em Norbulin, que é um lugar que eu já viajei muito com meus grupos também. E, logo, a gente vai ter um papo do Tantra, que tive uma pessoa que perguntou aqui, que era uma pessoa que se sentia muito desvitalizada, sem energia, depois de ter um orgasmo. Então, não sei se você quer também, se alguém tem mais perguntas, vá deixando aqui na caixinha de perguntas, onde tem um signo de interrogação aqui embaixo, que a gente vai ir abrindo. Gente, porque o Tantra é sempre uma coisa que cria muito interesse, né? E é uma coisa que poucas pessoas sabem falar direito o que é o Tantra, como fazer as práticas de elevação de energia, de ofrenda, dedicação, né? Que no caminho do Budismo é tão importante, depois de cada prática. Então, bom, bem-vinda novamente, me, Tiffany. A gente já tem mais um pouquinho mais de tempo. Eba, legal. Não é um tema legal, né? É maravilhoso, gente. Dá só pra fazer uma live disso. Né? E as perguntas que surgem, né? Essa pessoa que perguntou, é homem ou mulher? É mulher. É interessante, né? Porque, em geral, são os somes que se sentem um pouco sugados, depois, tipo, cansado. Mas, foi mulher. É. Bom, é... Deixa eu tentar, porque isso pode ser várias razões. Várias, né? Então, o que eu disser é uma possibilidade, tá? Normalmente, se você não tá, de novo, conectada consigo mesma... Conectada consigo mesma quer dizer assim... Por exemplo, se eu estou sozinha, eu estou em mim e eu estou bem. Eu estou conectada com o meu amado real, o místico, né? E esse homem que se apresenta na minha frente é um veículo para que eu sinta reconectada ao meu amado. Então, aquele homem na minha frente, na verdade, é um instrumento. Mas, no momento de que eu me agarro no homem e falo, não, é ele que eu preciso. É só porque... Eu só consigo ter o orgasmo porque ele tá ali. Então, a tua energia sai de você. Você tenta agarrar, né? Às vezes, é uma energia de carência mesmo. Nunca é suficiente. Aquilo não te preenche, né? Mas isso tem tantas... É tão relativo porque depende da qualidade do orgasmo, né? Às vezes, tem muitas mulheres que nem sabem se tem um orgasmo. Puxa, será que isso foi ou não foi, né? Então, tem isso, pode ser. Mas uma prática que serve para todas nós, para homem ou mulher, né? Tem muitas coisas para se fazer. Mas, experimenta. Usa o teu corpo como um laboratório. Seja mais cientista do que... Ah, então é isso, eu sou isso. Não. Você é o que você acredita ser. Então, inventa algo bacana, né? Porque o que você acreditar que você é, você acaba vivendo aquilo. Então, a gente é uma grande invenção. Então, tome isso nas suas mãos. Fala assim, eu vou inventar uma Tiffany aqui. Porque, afinal de contas, é um personagem. No momento do orgasmo, um pouco antes, você sente que a sua respiração está no teu órgão sexual. E toda a tua energia e concentração, e até o teu corpo, ele fica tenso, ele vai para lá. Mas aí você imagina, né? Você imagina de que você tem aquela energia, ela vai subindo da cor que você quiser. Ela pode começar com as cores do chakra, por exemplo, né? Ela vai... Eu estou pondo a mão aqui embaixo, né? É como se fosse subindo e você sente a sensação subindo para o ventre. Inclusive, muitas mulheres, é muito difícil chegar a um orgasmo só apenas com a penetração, né? É mais fácil ele ser externo, né? Ser estimulado na mente. Porque ele está concentrado, digamos, só naquele lugar. Quando você estimula a concentração desse prazer, através de visualizar e trazer uma respiração, uma sensação para o ventre, você vai sentir mais prazer no ventre também. E isso não é de uma hora para outra, não é na primeira transa, não é. Isso daí é de novo, de novo, de novo. E aí você traz para o ventre. Isso você pode fazer, inclusive, sem estar transando. Você pode fazer isso sozinho em casa. Traz a sensação, a sensação física para o ventre. Uma respiração. É como se você estivesse com um grande caldeirão no teu ventre e ele está borbulhando com uma sopa cheirosa. E aquilo borbulha. Então, você traz a sensação para cá. E aí você traz depois também para o plexo solar. Uma luz mais parecida com o sol, né? Você vai elevando e deixa aquilo quente. E deixa aquilo... O plexo solar é uma energia... Você se sente um leão. É como se você se sentisse uma rainha poderosa. Então, aquilo... Aquele prazer, aquele caldeirão cozinhando, aquilo te deixa um pouco atordoado em si mesma. E aí você traz para o coração. Aquele poder, de repente, ele expande de tal maneira que você... Você é amor. Em cada dedo. Em cada cantinho do teu corpo. Você traz aqui para a garganta. E aí também é a hora que muitas vezes sai um gemido. Sai os nossos gemidos de prazer. Às vezes risada. Às vezes choro. É porque subiu. Você deixa isso subir. E deixa vir. Deixa vir. Fala para o teu parceiro. Às vezes, sei lá, vou fazer uns sons estranhos. Mas eu estou testando algumas coisas aqui em mim mesma. Ou faz sozinha, é claro. Maravilhoso. Você traz isso. E aí, quando vem para cá, é um silêncio muito grande. E normalmente o que a gente esquece é que depois de um orgasmo, ele continua a união. O sexo em si continua depois. A coisa mais maravilhosa é entrar em meditação logo depois do orgasmo e você se concentrar nesse ponto. Você pode até imaginar como se fosse um botão, uma flor e ela se abre. Você visualiza que aqui se abre mil pétalas. E essa pétala, ela sobe em uma linha e se conecta com o universo. E aí, você vai estar unida no seu corpo, no seu centro. Porque essa pós-orgasmo te dá um grande silêncio. E que se a gente tem medo de estar íntimo com o silêncio, a gente corre de volta para o primeiro chakra falando mas cadê aquilo que eu estava sentindo? Você fica concentrado ali. Mas quando você traz para cá e aceita o grande silêncio, como se você tivesse perdido no universo. e aceita aquele silêncio. Tenta trazer a meditação e essa conexão com o divino logo depois. E a respiração e visualização para chegar aqui. É maravilhoso. Você não vai querer outra coisa. E não tem a ver com o outro. Isso que é importante. É, a meditação faz toda a diferença em tudo que a gente faz. Tem duas perguntas mais que eles fizeram. Uma era... Deixa eu ver aqui. Era como reconhecer e equilibrar os desejos do ego e os desejos da alma. E tem outra que fizeram que era... Que que diferencia a arte normal da arte sacra? Onde que está o ponto dessa trascendência, né? E se alguém aqui... Eu estou deixando os comentários abertos também. Quiser fazer alguma outra pergunta aqui na hora, né? Vaiam contando o que vocês estão aprendendo. O que é mais importante rescatar de tudo isso que vocês escutaram até agora. Porque vão deixar esses ensinamentos, assim, ancorados. Já que é muita informação que está saindo, gente. Se daria... Bom, a Tiffany... Eu tenho sido aluna... Tenho tido prazer de ser aluna dela, né? Então, assim... São várias perguntas. Vai aí por como você casa todas. É, então... Você já deu a primeira. E a segunda são bem diferentes. Olha, como diferenciar o desejo do égio e o desejo do coração? Eis a grande questão. Não tenho fórmula. Quem sou eu pra dizer, ó... Isso aí é coração. Ó, isso aí... Porque você não pode dizer que é pelas aparências. Por exemplo... Por exemplo... Às vezes, né? No budismo se diz, assim, a compaixão irada, né? Então, às vezes, você com teu filho... Naquele momento, o correto é dar um grito pra ele. Rapaz, eu já conheço! Ele precisa de um choque. E outras vezes, numa mesma situação, no mesmo cenário... Tudo que você precisa fazer é dar um abraço nele e acolher. E acolher. E falar, mamãe, te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então, não importa... Não tem fórmula. Eu só vou saber se eu estiver conectada com a minha natureza. O que é o certo fazer. Então... Eu não... Não pode dizer, assim, ah, o correto é... Largar tudo e meditar numa caverna. Ou eu... Abrir um restaurante. Na cidade. Entende? Não sei. De repente, o teu caminho espiritual, você vai aprender muito mais. Abrindo um restaurante na cidade, do que indo pra caverna. E, às vezes, indo pra caverna é uma fuga. Ou, às vezes, você realmente tá pronto. E você realmente tem que renunciar ao mundo. E ir. Então, não são exemplos que pode-se dizer, isso é coração, isso não é. Então, eu sugiro, assim, é toda essa prática que a gente falou até agora, de estar conectado com o coração, que é passar mais tempo na natureza, observando a natureza fora, como ela funciona, vai te ajudar a enxergar a natureza dentro. Olhar, a prática de olhar o nascer do sol e o pôr do sol, não de vez em quando, mas em sequência, assim. Por um mês. Não perder nenhum dia que você vai ver o sol nascer e se pôr. E a lua. A lua, a gente não vê muito ela se pôndo, mas a gente vê ela surgindo. E você entrar em sintonia, que horário que ela vem? A lua? Eu não tinha observado isso. Que em cada dia é um horário diferente. Ela retrasa uma hora. É. E o lugar que ela vai, um pouco mais pra lá, do horizonte. Então, você vai conectando, se ela tá crescente ou não. Eu fico muito mais agitada com a lua cheia, especialmente as mulheres respondem muito mais. Não tem ninguém dormindo nessa semana, né? Que tá a lua cheia e eclipse. E essa semana, essa semana teve eclipse e foi fortíssimo. Eu, pelo menos, assim, passei a faca em tudo. Eu falei, meu Deus do céu, coitado de quem tava perto. Mas, assim, eu deixei. A lua tava totalmente em mim. Porque eu permiti, eu não coloquei nenhuma barreira. Eu falei, eu respondo aos astros. Eu respondo aos astros, isso quer dizer, eu respondo à minha natureza. Porque eu também sou a lua, eu também sou o sol. Agora, quando o ego, ele se cristaliza, ele deixa uma coisa mais dura, menos maleável, menos receptiva à natureza fora. E o que que causa essa cristalização? É, ideias. Então, eu aprendo a, por exemplo, eu, eu tenho que, por exemplo, eu não posso falar muito alto. Eu aprendi, minha mãe, meu pai falou, eu não posso falar muito alto. Então, aquilo cristalizou. E, de repente, a lua e os astros vêm com uma força que diz, grita, grita, grita. E aí, você, não, 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 mãe. E isso quer dizer, então, cristalizar. Aí, vai criar dúvida. Será que é pra gritar, eu tô com vontade? Ou é pra seguir o que eu aprendi? Então, você vai, medo. Então, a dúvida surge. O que que eu faço por desejo? Ou se eu faço por intuição? Quando existe esse embate, é porque algo tá cristalizado em você. Porque quando você escuta a tua natureza, é muito natural. É quase, quase, sem dúvida. É quase assim, é impossível eu pensar em não gritar agora. É, eu vou gritar. Entendi, isso é quando você tá, então, conectado com a tua natureza. Mas não surge no momento. É algo que você tem que cultivar todos os dias. E existem muitas práticas pra isso, concretas, como, por exemplo, Fique por um mês olhando os astros, né? O mais fácil é, quem tiver um telescópio, você vai poder ainda ver os outros planetas e as duas. Tem até um aplicativo que você baixa e você aponta o celular pro céu e você vê que constelação que tá. Então, você começa a estudar a natureza fora. Por exemplo, eu tenho um estudo de geometria sagrada que estuda a geometria, o desenho geométrico dos mandalas a partir do estudo da natureza, que é justamente uma prática pra contemplar isso, né? A natureza fora. Bom, a gente tem toda essa ciência biomimética, né? Que vão estudiando todos os patrões naturais pra poder criar engenharias muito avançadas. É, exato. Mas o importante é não aprender sobre os astros através de um livro ou de algo. O essencial é você se pôr na experiência. Você se pôr na experiência. Não tenta descobrir lendo que horas realmente o sol nasce. Talvez um pouquinho, você vai pesquisar pra começar. Mas deixa você sentir que horas o sol vai nascer. Deixa você afinar essa sintonia com o sol. Sintonia com a lua. Deixa eu ver. Olha, ontem eu olhei aquela hora e hoje já tá vindo cedo. Aí você vai comparando a tua reação com o surgimento da lua. E aí você vai afinando essa sintonia. Tá? Então, deixa ser puramente experiência. Vai pra lá. Então, isso já é um fato de começar assim. E se você tiver bichos à sua volta, vê também os ritmos do bicho e tudo, né? Aqui tem uma pergunta bem interessante. Vai pensando por enquanto nos conselhos. Você já tem dado muitos também. Eu vou mandar o resumo dessa sessão. E se a Tiffany depois compartilhar comigo alguns livros, né? Que estavam pedindo também. Se você tem alguns livros que apoiam a investigação desse tema, né? O Retorno ao Coração Selvagem. A gente pode mandar depois no resumo que eu mando por todo o grupo no Telegram. Então, vocês podem entrar no meu perfil que tem o link na Vio. Acessam no grupo Telegram. E eu mando os resumens super bonitinhos. Eu demoro um pouquinho em fazer porque eu vou com calma, mas eu faço. Aqui tem outra pergunta que eu acho super interessante. Que fala. Eu queria saber o que você acha da educação tradicional da maioria das escolas, onde nossas crianças do novo milênio não se adequam. E a arte e a intuição não têm muito espaço. Isso eu acho que também é uma pergunta bem geral, porque todos nós, em algum momento, fomos coartados em nosso jeito de expressar. E a arte, eu vejo assim agora que meus filhos estão aprendendo a desenhar. Tem que desenhar corpo humano. E, tipo, as crianças, muitas vezes, isso que você já falou em algum lugar, né? Que as crianças agem que não estão fazendo direto. Você trabalhou muito tempo com crianças também, né? Então, assim, como poder estimular a arte, não só em crianças, sino que pra todo mundo. Porque todo mundo é um artista em potência. Não tem, assim, quem é mais artista, quem é menos. Tem quem desarrollou melhor essas qualidades e quem, tipo, foi esquecendo ao longo da vida. Uh, grande pergunta, porque eu me pergunto sempre e eu tô num verdadeiro embate dentro de mim. E eu tenho certeza que eu não sou a melhor pessoa pra responder isso. Porque eu, quando eu tava no segundo grau, eu cansei tanto da escola que eu larguei. E minha mãe permitiu. E foi a melhor coisa que ela fez, ela deixar eu abandonar a escola. E aí eu fiz o supletivo quando eu fiquei grávida. Dez anos depois. E aí eu fiz a faculdade e tudo foi normal. Eu fiz porque eu queria. Então, eu não sou a melhor pessoa pra isso. Eu falo assim, agora, que é uma grande questão. Eu vejo pro meu filho, né? Ele tem 13 anos. E agora, como muitas crianças, estão fazendo online. Isso era uma coisa que eu desejava demais. Que o Brasil tivesse. Era um sistema melhor de homeschooling. De tutores. Ou de grupos menores. Mas de que os pais, talvez, tivessem envolvimento. Mas também, que não dependesse totalmente dos pais. Igual o... Tem um outro que é... No schooling, né? Como é que chama? É. No schooling. Desculpe, não sei. Que é assim. É um movimento contra a educação formal. Isso, isso. Então, eu também acho que não devia ser assim. E por que eu queria que fosse online? Pra que eu pudesse continuar viajando. Tendo minha vida de nômade. E mostrar pra ele um mundo. Porque eu acho que o mundo é a melhor forma de aprender sobre ele. É, levar ele. É, tá viajando. E depois ele, tá, estudar um pouco. Fazer o estudo formal. É, o qual eu não sou capaz. Eu não sou capaz de ensinar física, matemática. Então, alguém iria ser muito bom. Tem um tutor que pudesse falar sobre isso. E eu ensinar o que eu sei de melhor. Que é... Amar o mundo. Eu amo... O que que eu sei fazer? Eu sei amar esse mundo. E mostrar pra ele. Olha que lindo. Olha as culturas, entende? Tem pessoas que a vida, sei lá, é cozinhar. Então, mostra a sua paixão pro seu filho. Eu acho que... Ah, isso é o que eu... Acho que é o... É o melhor que se pode dar. E não tem jeito de uma educação melhor. Eu já fui, desde a escola tradicional, observar. Até a Waldorf. E nenhuma delas eu achei, sabe? Porque também a criança, nessa idade, até os 10, 11, 12, 13 anos, ela quer brincar. E mais e mais, elas só estão sentadas. Isso cria disfunção motora. Cognitiva. Cognitiva. O cérebro, ele começa a fazer ligações conforme os movimentos. Se eu vou cair de uma árvore, se eu tenho que pegar naquela hora. E então, a capacidade de pensar tem a ver com a minha capacidade de movimento também. E isso eu acho que é o pior. Eu acho que as escolas poderiam trazer a experiência direta. Aquilo que eu falei, né? Poxa, você sair e ver o sol, você sair e ver a lua, esquece os livros, vai pra experiência direta, porque aí você começa a construir antenas e capacidade de percepção pra aprender com aquilo que você tá experienciando, né? Então, hoje, que muitos moleques estão só no videogame, aí vê as coisas aparecendo na vida, fica assim. O que que tá acontecendo? Não tem percepção e não tem uma reação, perde a inteligência emocional. É tão delicado, é tão difícil que eu, pessoalmente, como eu falei, não sou a pessoa ideal pra dizer sobre isso. Eu já tô prestes a desistir, falar pro meu filho, olha, agora com essa coisa online, você tá metade online, metade jogando. E mesmo eu sendo artista, eu tenho meu ateliê inteiro montado, eu falo, vem filho, vem desenhar. Surge nele, todo mundo pensa, né? Pô, filha de artista, tá? Então, pintando, surge nele uma reação de, não, eu não vou fazer isso, porque minha mãe faz. Ou minha mãe faz melhor, ou eu quero ser eu mesma, eu não quero fazer igual. Então, é mais difícil ainda, né? Ele não senta comigo e pinta. É, a vida é o que é mesmo. Mas quem sabe, mais pra frente, em algum momento, não vai rescatando e valorizando, apreciando as coisas, né? É, o Tiffany, eu tenho uma pergunta também que tem a ver com a importância em uma sociedade onde o individualismo é tão presente. E onde os maestros têm sido tão relegados a um rol como algo que não é algo que acontece nesse tempo. Essa dedicação, porque eu vi, assim, eu escutando e revendo seus vídeos, eu vi a dedicação e a persistência que você teve que ter lá em Orgulinka, especialmente, né? Com seu mestre, que no começo, o mestre da Tiffany, gente, conta um pouquinho aí como é que era, porque ter qualquer importância de um mestre num caminho de prática consciente, tanto na arte como na vida, né? Porque eu resgato muito essa humildade, os valores que a gente vai afirmando dentro de um, que em certo momento da vida é preciso pra poder chegar além do que a gente já sabe e a gente pode conseguir por sua própria natureza. Então, a pergunta seria, né? A importância de achar um mestre, né? Seria mais ou menos isso, né? É, ó, Sol, eu acho que ter um mestre no sentido, um mestre espiritual, eu acho que não é pra todo mundo, né? Porque, como explicar, assim, eu fui pra Índia sempre procurando um mestre, por quê? Porque é muito fácil, eu queria que alguém muito sábio, iluminado, pudesse olhar pra mim, entender mais do que eu me entendo e falar exatamente o que fazer e eu não precisa fazer nenhuma escolha errada, que qualquer coisa que ele dissesse eu ia fazer ia dar certo. Esse é o romance, né? Do encontro de um mestre. E aí, tira a responsabilidade, quer dizer, esse é a primeira fantasia, vai tirar a minha responsabilidade de fazer escolhas, né? De fazer escolhas em base do que meu coração fala. Porque, às vezes, meu coração fala, mas eu tenho medo de seguir, de repente, ele tá falando errado, de repente, meu coração é louco, quer isso, então deixa alguém iluminado me guiar, né? Então, é tentador também. Eu acho que é muito importante essa busca por um mestre ser realmente autêntica, ser realmente por quê que você quer. Então, a primeira é você investigar a motivação, por quê que você quer um mestre, né? Porque eu acho que o mais valioso é você ser mestre de si mesmo. E, pra isso, você tem que se colocar em situações de desafios e você encontrar dentro de você os macetes e botões de que você transcende os seus desejos, enfim, tudo isso que a gente falou tanto, né? Então, estar conectado e retornar, saber o caminho de volta ao coração é sempre esse retornar ao mestre, né? Você tem que se colocar em situações de desafios e você encontrar dentro de você os macetes e botões de que você transcende os seus desejos, enfim, tudo isso que a gente falou tanto, né? Então, estar conectado e retornar, saber o caminho de volta ao coração é sempre esse retornar ao mestre, né? Mas, pra mim, os meus encontros com seres desafiadores sempre me elevaram. Então, assim, o mestre, eu te digo, e, de novo, a minha experiência, talvez eu não seja a melhor pessoa pra isso, né? Mas eu tive alguns mestres, o meu principal não foi o meu professor de tanca, eu pensei que era, mas, assim, quando eu encontrei, eram tudo o que eu menos imaginava que um mestre espiritual seria, né? Não era religioso, não era... Um dos meus professores hoje, o mais conectado é o Alok, que ele é um chinês, Brasil, nos Estados Unidos, então eu tento ver ele todos os anos. Esse ano a gente ia dar um workshop juntos, hoje a gente trabalha juntos, mas o ano passado eu passei 20 dias na casa dele, no Arizona. E ele viveu com o Osho muitos anos. Então, ele, assim, ele tem uma personalidade já muito forte, tipo assim, eu coloquei o meu café aqui, por que ele não tá mais aqui? Então, ele tem umas peculiaridades, assim, que eu falo, pô, o iluminado não vai pensar que, por que que o meu café, o pó de café, eu colocava aqui, o meu chá aqui, por que que ele não tá mais aqui? E eu falei, pô, mas você é o cara que fala do vazio e se entregar e ser íntimo com o seu silêncio. Então, o mestre é engraçado, porque às vezes ele é completamente imoral, ele vai completamente contra tudo que você acha que um iluminado deveria ser. E ele questiona você, a sua posição. O que eu acho, o que eu acho que pra mim o Alok foi um mestre, é um mestre, é porque quando ele olha pra mim, eu sinto que ele enxerga a minha essência. E ele sabe exatamente o que eu devo passar. É como se, é uma grande intimidade que a motivação é o despertar. Ele não quer nada de mim, né? Na verdade, ele tá, eu que quero o ensinamento dele. Então, os ensinamentos eram sempre muito desafiadores. Falar umas verdades que você, ah, não queria escutar isso, dá pra gente falar sobre outra coisa, né? E ele, ah, você vai fazer isso. Eu acho que o mestre é sempre aquele que mais te desafia. Aí vem a pergunta, então, os meus inimigos são os meus maiores mestres? Eu acho que é um ponto muito importante pensar nisso. Aquela pessoa que mais te incomoda, mais te machuca, mais, enfim, aquilo que mais pega nos seus botões? Nossa mãe, nossos irmãos, nosso namorado, nosso esposo, nosso ex. Bom, todos esses são mestres. Eu acho que o mestre não tem a ver com o objeto ou a pessoa, mas tem a ver com visão. Então, pra você ter um bom mestre, você tem que ser um bom discípulo. Você, se você é um bom discípulo, realmente um verdadeiro buscador, até um cachorro se torna o teu mestre. Você vai olhar pra ele com um olhar de o que eu posso aprender com ele. Você percebe? Então, quem não tem esse olhar, pode ter o Buda na tua frente, que essa pessoa não vai enxergar e não vai aprender com ele. Você pode ter o cara iluminado na tua frente, mas se você não tiver essa abertura de ser um bom discípulo, não vai adiantar. Então, assim, saiba de que não tem a ver com encontrar a pessoa certa pra ser seu mestre. É você se entregar pra isso, porque qualquer um pode ser. Inclusive aquele que você menos gosta. É o que eles chamam no Budismo o teu mestre irado, né? Os mestres irados são assim. Ele vem, e é o caminho mais curto. Ele vem pra cortar a cabeça. A cabeça do que não serve mais. Pra liberdade. Entende? Então, alguém que nos incomoda, o que ele questiona? Questiona o seu ego. Não é? Por que você tá sofrendo? Ah, porque alguém tirou alguma coisa que você tava pegado. Porque alguém fez algo contra a sua vontade. Então, você tá incomodado porque pegou alguma coisa. E pegou no teu ego. O sofrimento acabou no teu ego. Então, são ótimos esses monstros que aparecem na nossa vida. Eu digo assim. É um caminho mesmo, né? Pois é. Ai, gente. Tanta coisa, né? Tiffany, gente. Eu tô amando esse espaço com você. Não sei se alguém mais quer perguntar mais alguma coisa, gente. Porque também a Tiffany tem que sair daqui a pouquinho. E só mais uma última coisa, assim. Eu gosto muito disso que você fala. Que hoje também todo mundo tá acostumbrado a ter fast food. E quer tudo rápido. Quer fazer um desenho. Uno vai para os cursos dela, né? Depois você pode contar um pouquinho mais dos seus cursos. Que também estavam perguntando aqui. Que curso está dando por agora. Mas uno vai para o curso e uno quer fazer a figura do Buda, a figura da Tara rápido. O mais rápido possível vem. E a arte tem uma qualidade que, por exemplo, na tanca especialmente, que quanto mais atenção e tempo você tome para fazer, mais você vai aprimorando a sua própria técnica. Então, assim, o slow art, né? É engraçado, né? Porque na sociedade se dá... A gente se coloca, é uma pressão a qual estamos sobre, né? Você tem que ser mais, você tem que ser mais, mais. Então, existe... É como se fosse... A todo tempo a gente é bombardeado pela internet, pela TV, pela sociedade de, assim, tem que... Você tem que fazer. Você tem que produzir. Você não pode estar aí só sentado, curtindo a vida. Isso... Você é uma pessoa preguiçosa. Aí começa a crítica. E você começa, por exemplo, eu ouvi muito, e passa comigo, de estar agora em quarentena e com bastante tempo e muita gente não conseguindo produzir. E aí se cobrar, né? E justamente essa quarentena, eu me dei conta disso, eu falei, eu vou me permitir fazer nada. Eu poderia estar criando um monte de coisa, mas se eu permitir um vazio, um espaço vazio, de repente surjam coisas que eu nunca pensei, porque eu ia estar muito ocupada fazendo as coisas que eu já sei, né? Me imitando. Então, é tão complicado, é tão difícil você soltar. Solta e fala o que vier. Eu vou me deixar vazia, em silêncio, em calma, porque algo pode surgir. E aí você vai entrando em camadas também dentro de si mesmo. E quando a gente, por exemplo, faz... A primeira prática de Tanca, a gente faz o rosto do Buda, que é dentro de proporções. A gente põe como se fosse uma grade, aí você vai copiando, aí você faz outro, você faz o mesmo, o mesmo, mais do mesmo, pra você ganhar uma qualidade daquilo. Uma qualidade versus quantidade, né? E é isso muito que no Oriente eles enfatizam. Não é a quantidade de quanto você tem, mas é a qualidade. E aí, praticando essa arte, o que eu quero? Eu quero refletir pra minha vida. A qualidade da minha presença, a qualidade da minha respiração, e isso tem a ver com esse slowing down. Slowing down, sabe? A calma. Fica aqui. Só estando aqui, eu tô presente. E eu ganho a qualidade de presença. Com a qualidade de presença, tudo que eu fizer vai ter qualidade. E aí, essas artes, né? O que se... Uma das perguntas foi o que é a arte sacra. A arte sacra é tudo que relaciona a você, ou provoca você a retornar a esse coração, que é slow down, vem pro centro, vem pro centro. Porque a gente vê muita arte que... Ela tem um distúrbio, né? Então, a arte, ela pode também te... Pra passar manteiga no pão, te alimentar como pode servir pra machucar, né? Então, depende da tua motivação também. Então, a arte, ela tem isso. Então, a arte sacra, ela é muito objetiva. Ela é feita só pra te conectar com o que é divino em você, né? E isso tem a ver com disciplina. Então, toda a arte sacra não tem... Não dá muito espaço pra criatividade. Porque a criatividade tem a ver com o teu envolvimento pessoal, as suas histórias, a sua interpretação. E a arte sacra sempre tem a ver com uma linhagem. Uma linhagem de mestres que sempre caminharam por essa... Essa linha, né? É um respeito que você tem e aí você entra numa disciplina. E de novo, voltando pra disciplina e liberdade. Então, a arte sacra, ela... Ela oferece esse caminho de disciplina. Que é o que vai te dar a liberdade de ser. Ai, minha querida. Então, assim, só pra ir fechando um pouquinho, assim, os quatro conselhos que você dá pra uma pessoa que quer se conectar com esse coração selvagem, com seu artista interior e contar também um pouquinho dos trabalhos, se você tá abrindo algum grupo agora. Eu sei que tem várias pessoas, amigos meus, que estão tomando curso com você, curtindo pra caralho, gente. É... Assim, eu gostaria muito, em algum momento, da gente passar alguma coisa juntos, porque seu enfoque, seu ágio maravilhoso, gente. Ir integrar nossos olhares femininos, né? Assim, que aí vamos tecendo. Adoraria, só o nosso. É o momento que a gente puder abrir nossas asas, né? Vamos fazer uma balança. Ou aí. Vamos. Vamos guardar hoje. Vamos aí na montanha também. Nossa, esse espaço lindo aí, seu. Bom, quatro conselhos. Ai, meu Deus. Eu não sei, mas eu acho que o primeiro que eu já falei, é muito prático, muito concreto. Porque, assim, a gente quer que as coisas mudam, mas é diferente entre querer e realmente se colocar em ação. Uma das coisas é se colocar em experiência direta versus um estudo conceitual. Então, levanta mais cedo e olha o nascer do sol sem pular nenhum dia. E vê a lua nascendo. e vê a lua nascendo e vê o sol se levantando e se pondo, se puder. Poxa, se você não tem como ver o nascer do sol, também olha, fica pelo menos uma hora olhando as nuvens, como elas se movimentam. Se coloca em algo conectado com a natureza que passa. E durante um mês. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou, que é uma experiência direta de fazer isso. A segunda é isso também vai te trazer esse segundo ponto que é esteja confortável com não saber. Esteja íntimo do silêncio, do seu silêncio. Então, não tenha medo de parar porque existe uma grande riqueza no parar, na intimidade com o silêncio e no não sei. Eu não sei como vai ser meu futuro, eu não sei o que eu sinto, eu não sei se eu estou conectada com o meu coração, não sei. E deixe. Nessa hora, você dá espaço para a própria natureza te responder. Você dá espaço porque a mente, senão a mente responde logo. Então, permeia mais nesse espaço de não saber. Experimenta. a terceira coisa eu diria que também leva da segunda para a terceira é seja mais cientista, mais cientista de si mesmo. Experimenta. Aquilo que a gente está falando da sexualidade, na hora do sexo, experimenta o teu laboratório. Experimenta menos o outro. Experimenta em si. De repente, um som diferente, uma respiração diferente. Não porque você sabe que é certo porque vai te levar a algo, mas experimenta. às vezes, o que funciona para você não funciona para mim, só vai saber experimentar. Então, usa mais o corpo para fazer experimentos. Então, um laboratório. E o quarto, eu direi, assim, não importa se você sabe ou não sabe, dança. Coloca uma música. Nem que você danse com os seus... Só com os olhos. Nem que você escuta e dá um... E se você se sente muito desconfortável, canta. E isso eu já dei um vídeo também, tá no meu Insta, que eu falo sobre uma prática. E eu tô dando coisa bem concreta, hein? Ninguém pode reclamar. Não pode reclamar. É. Por exemplo, você faz o café da manhã ou o teu chá, canta para o teu café e uma canção espontânea. café, você é lindo, o vapor, tem um perfume e você canta, deixa essa... Só com os olhos. Intuitiva? É. Muito concreta, você pode ser. Se você acha que é muito difícil escutar do seu coração, é. Volta sua atenção para a sensação. Por exemplo, eu tô sentada, como que minha... Como que eu sinto minha bunda encostando na cadeira? Qual é o peso sobre os meus ossos? Como que tá o meu maxilar? Traz para a sensação. Como que tá a minha respiração? Às vezes, a próprio pulsar. Eu gosto muito de, às vezes, quando eu tô fora de mim, eu ponho a mão aqui no meu pulso ou no meu coração e sinto o ritmo. Imagina que o sol é um... O coração é um tambor que começou a tocar quando você tava dentro da barriga da tua mãe e nunca parou. Nunca parou. Quando parar, vai ser pra sempre. Então, esse coração tá o tempo todo. Então, aqui, ó, desconectou. Coisa muito concreta. Sente o coração, você... Aham. Aí você pode até fazer... Ok. Tô te escutando. Até realmente essa relação não separar corpo e espírito. cuida do teu corpo como se ele fosse a forma concreta do teu espírito. Não faça o contrário. Não separa ele. Ah, isso é só corpo. Ah, isso é só espírito. Tenta fazer o contrário. Isso é... Já é meu espírito. Isso já é a manifestação do meu espírito. Então, experimenta. O que que é? Então, um pouquinho assim do que me vem agora. e falando um pouco assim do que eu tô oferecendo agora, como, claro, todo mundo teve que se reinventar. Claro que essa live também é produto das circunstâncias agora, o qual é maravilhoso. E, então, o que eu tô fazendo, eu tenho um curso de mandalas online. Então, em base do estudo da geometria, em base da contemplação da natureza, tem uma filosofia por trás do próprio desenho. E esse curso você acessa e tem acesso ilimitado, são mais de 12 mandalas, você faz no teu tempo e é bem fácil, é mandalasonline.com.br Tem no Insta e tem o site, dá uma olhada. Eu também dou algumas cursos de geometria pra um centro budista nos Estados Unidos, então é inglês, é live. Esse vai ser em junho. Mas a gente vai ter outros, é só entrar no meu site, né, tiffanyguiatso.com, só.com. Tem cursos e sempre estão surgindo. E o curso de tanca, eu dou a introdução de curso de tanca, agora online também. E roda de mulheres, de toda segunda-feira, que é a qual eu vou entrar agora, junto com uma ecoterapeuta dos Estados Unidos. e, bom, gente, vai surgindo as coisas e... O que eu faço pessoalmente, tá tudo explicado no meu site, eu acho que é bastante pra falar aqui, mas é só acessar meu Insta, pode me mandar mensagem, eu sempre respondo, talvez não na hora, mas eu respondo, sinto enorme prazer de interagir. Troca é a coisa mais preciosa que tem. Tenho certeza que tem muitas mulheres com muitas experiências e que espero que vocês compartilhem também. É assim, então, tem muita coisa, assim, pra compartilhar. É, é só acessa, pergunta, vai atrás, você sente chamada. É, gente, siga aí nas redes, porque a Tiffany toda hora tá posteando, assim, muito conteúdo inspirador, que a minha, principalmente, me nutre demais nesses tempos onde tudo pode ser muito superficial, mas certamente esse ser, minha querida, de uma profundidade, de um, assim, esse jeito salvagem que você tem, vocês veem a Tiffany, mas, gente, uma mulher que tá muito conectada com essa força feminina, assim, essa qualidade, então, sua singularidade, gente, sua história única, o livro dela a gente vai sortear, depois eu vou mandar no meu Insta, ai, gente, como que isso se chama? O que vocês têm que fazer? Sorteio, não é? Hã? Sorteio? Sorteio, vamos fazer um sorteio de entradas pro festival que vai ser agora, comemorando esse inverno, tudo que a gente falou, assim, conectando com essa energia.